Sob o lema Tecnologia e Inovação para um Desenvolvimento Sustentável arrancou esta quarta-feira em Luanda a segunda edição do Fórum Tecnologia e Educação numa promoção da empresa Ximuma Comunicação e Martim. O evento que contou neste dia de abertura com a presença do académico e ex-vice-presidente da República, Burnito de Souza, tem grande importância para os desafios que se avizinham, segundo fez saber um dos preditores do fórum e consultor académico, António Pacavira. Então estamos atrasados, mas precisamos de recuperar. E fóruns como esse vêm nos provocar e promover, na verdade, para que possamos pensar e de forma rápida, mais estruturada e sustentável, poder avançar e chegar ao nível dos outros países. Tem que ter um currículo STEM. Nós temos que ter essa coragem política, primeiro, e técnica para poder criar essa evolução. De acordo com o secretário de Estado para o Ensino Superior, Angala tem quadros capazes no setor tecnológico. Eugênio da Silva disse ainda que o governo angolano está a apostar na capacitação dos mesmos para que se atinjam os objetivos preconizados. Nós temos bons quadros, temos profissionais altamente qualificados e que têm dado cartas do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico. Temos engenheiros, tecnólogos e temos profissionais noutras áreas da saúde, etc., que conseguem lidar e dominar com as tecnologias mais avançadas que estão aí disponíveis. A questão é a de cada um de nós se mentalizar e se convencer de que tem que e pode dar um contributo relevante ao desenvolvimento tecnológico do país. Presente também no evento, Neuza Semedo Coulsol falou dos desafios do setor tecnológico a nível educacional e apontou igualmente as balizas para que se alcance o desejado. Nós estamos a falar de transformação digital a um nível que nós ainda não temos a base preparada. Então temos de falar como é que preparamos a infraestrutura, como é que empresas ligadas à educação que vivem de uma propina que é controlada conseguem pagar para essa transformação digital, que outros meios alternativos, que apoios o Estado pode dar a estas empresas para que elas realmente possam fazer essa diferença. Não quer isto dizer que tenhamos que estar sentados à espera que só o Estado faça, que cada um dos integrantes deste processo tem que fazer a sua parte. E nós estamos a fazer a nossa. Não tão rápido quanto gostaríamos, mas estamos a trabalhar no sentido de evoluir. Por seu turno, o vice-reitor da Universidade Gregorio Semedo louvou a iniciativa da organização pela realização do fórum ao mesmo tempo que olhou para a importância do mesmo. Um fórum como este revela muita importância devido a que o ensino superior hoje evidentemente tem que modificasse e avançar para a utilização das tecnologias da informação. O uso das tecnologias no ensino, que não fica só limitado ao ensino à distância, porque o próprio ensino presencial também hoje estamos obrigados a usar as tecnologias. Um fórum como este pode motivar a todas as instituições de ensino superior a movimentar-nos nesse sentido, que hoje é uma obrigação para todas as instituições. Zacarias Santiago Quinquela, coordenador do projeto e CEO da Shimuma Comunicação e Martim, falou na ocasião sobre a experiência do fórum. Existem aqui especialistas na matéria que estão a debater sobre essas questões ligadas ao autismo, questões ligadas a softwares de desenvolvimento para ajuda e apoio a crianças com deficiências, com debilidades. Então eu acho que o fórum de tecnologia e educação é um palco para que possamos interagir de alguma forma e vermos as soluções que podem de alguma forma melhorar o sistema de ensino nas mais variadas áreas. Arrancou esta quarta-feira na Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas em Luanda a segunda edição do Fórum de Tecnologia e Educação, numa promoção da Shimuma Comunicação e Martim. O evento decorre até esta quinta-feira, 7 de dezembro. Refira-se que o mesmo contou, igualmente, com a presença prestigiante do coordenador-geral da TV Belas. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.